Olha a água pingando, tudo aqui dentro Gente, isso é um absurdo, meu Deus Olha a água pingando, dentro do carro Nossa, tá encharcando aqui dentro, não dá pra sair na chuva Tá encharcando por dentro Não, você diga assim, é um carro novo, né? Um carro novo, você leva na concessionária Tá encharcando por dentro, você leva na concessionária Os caras falam que não pode fazer nada Tá quase apodrecendo aqui tudo com o olhado E eles não fazem nada Hoje em dia, menino, pra ser sincero pra você A gente só é cliente na hora que tá comprando Pois é Mas eu vou mandar esse vídeo Pelo menos algumas vendas eles vão deixar de fazer Porque quem eu puder informar e alertar Eu vou fazer A gente só é cliente na hora que a gente tá comprando Eu que eu puder alertar os consumidores pra não comprar esse carro Eu vou fazer A gente só é cliente na hora que tá comprando Olha lá, aqui é borracha memória ali Nossa, tá encharcando Não dá mais pra sair na chuva que esse carro O que a gente vai fazer? Se tava fechado, tava Tava fechado Gente, tá encharcando o carro Não dá mais pra sair na chuva Tá dando pra enchargar Tava fechado 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 Tava fechado